Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje, pessoas, vou fazer uma comparação entre esses bancos digitais, Neon ou Next, qual deles oferece os melhores serviços e quais são as tarifas aplicadas por eles. E se você já utiliza um desses bancos ou os dois, pode deixar nos comentários suas experiências, se negativa ou positiva, pois sua opinião é muito importante e ajuda muito quem está querendo abrir conta em um desses bancos. Uma vantagem do Neon, que tem sobre o Nex, está na abertura da conta, pois o Nex não abre conta para negativado. Quem tem um nome com restrição, não tem como abrir conta no Nex. Porém, no Neon, não tem problema. Você pode abrir conta tranquilamente, mesmo tendo com o nome negativado. Porém, não será liberado o crédito para você. Então, galera, aqui estão um dos dois bancos digitais mais famosos. Por isso, neste vídeo, é importante reparar em cada detalhe. Confira a seguir tudo sobre o Banco Neon e o Banco Next. Primeiro, vamos observar as tarifas que cada banco cobra dos seus clientes. Vamos às tarifas, primeiramente, do Banco Neon. O Banco Neon não cobra taxa ou mensalidade para a manutenção da conta, o que faz ser uma conta 100% digital grátis. Porém, como nem tudo é perfeito, existem, sim, serviços que, se você passar do limite do mês, vai pagar uma taxa por cada uso. O cartão do Neon é sem anuidade. Transferências entre contas Neon também são ilimitadas e gratuitas. Tem direito a um TED por mês. A partir da segunda, você vai pagar uma taxa de R$3,50. Saque na rede do Banco 24 horas. Tem direito também a um por mês. A partir do segundo, você vai pagar uma taxa no valor de R$6,90. Emissão de boleto de depósito. Você vai pagar R$2,90. Então, cada boleto que você gerar para poder alimentar sua conta, vai ter um custo de R$2,90 por boleto gerado. Também tem o IOF em compras internacionais. É 4%, mais o IOF. Essas taxas para compras internacionais. Demais taxas, é gratuito. Abertura de conta, manutenção de conta, encerramento de conta, emissão de cartão, anuidade do cartão. Tudo é zero, tá? Transferência entre contas do Neon também é zero. Transferência do mês para outro banco. Tem direito a uma transferência, como eu disse anterior, é gratuito, né? Primeiro depósito também para o boleto é gratuito. Saque, um saque por mês também é gratuito no banco 24 horas, beleza? Demais transferências, R$3,50 para outros bancos, beleza? Então, a maioria aqui do serviço do Neon, né gente? É graça. Então, é bacana dar um observado nisso aqui também, né? Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui nas tarifas do Next. O Next Bank, como é popularmente conhecido, também oferece pacote de serviços grátis. Atualmente, tem um pacote básico do Banco Central e também a cesta Next, que dá direito a conta grátis e cartão de crédito. Cesta básica. Aqui estão os serviços essenciais do Banco Central. Cada banco trabalha conforme acha necessário a quantidade de vezes que você pode usar os serviços, muitas vezes com limitações de transações. Exemplo, no caso de transferências entre contas do Next, vão ser ilimitadas. Mas, essa cesta também não te dá direito a um cartão de crédito e custa R$0,00. Não tem custo aqui, né? Para você solicitar essa conta básica, essa pacote básica aqui, não terá custo nenhum para você, tá? Mas, o Next também oferece a cesta Next Lite, tá? É conta grátis com serviços essenciais e muitas vantagens, como TED e DOC e muito mais. Além disso, outro diferencial é que aqui você consegue um cartão de crédito internacional e custa R$0,00 por mês, tá? A conta é grátis, né? E também o cartão de crédito, nesse caso não tem anuidade, você pedindo a cesta Next Lite, beleza? Tem também a cesta personalizada. Aqui existe uma infinidade de variações, entre elas está no preço. Você poderá pagar entre R$9,95 a R$39,95. Esse é o acréscimo de R$10,00 que ocorre entre as cestas. É simplesmente a anuidade do cartão de crédito. Então, todas as cestas custam R$9,95, mas a anuidade do cartão escolhida por você. Então, vamos lá. Quais são as vantagens e benefícios do Banco Neon e do Banco Next? Depois de ver sobre o pacote de tarifas cobrado por cada um desses bancos, ficou meio que um empate no quesito de contas grátis, né gente? Mas agora é a hora de ver os serviços oferecidos e as vantagens e os benefícios de cada um. Então, vamos lá. Banco Neon, conta 100% digital, cartão virtual, tem também cartão de débito e cartão de crédito, atendimento pelo app, e-mail e telefone 24 horas, abertura de contas de maneira fácil e 100% digital, cartão, cartão bandeirado pela Visa Internacional, pagamento de contas e boleto facilitado, tudo feito pelo celular, sem cobrança de renda, não precisa comprovação de renda para você abrir a conta do Neon, sem consulta a órgãos de proteção ao crédito, certo? Então, a pessoa pode abrir a conta tranquilamente, mesmo estando com o nome sujo, precisa de um depósito de R$20,00 para que o cartão seja enviado, ou melhor, R$25,00, tá? Esse depósito é o seguinte, quando você abre a conta, você precisa ativar sua conta para poder receber o cartão, né? Normalmente, é R$25,00 que o banco pede, mas tem alguns clientes que ele pede R$100,00, né? Mas na grande maioria, é só R$25,00 que o Neon pede de depósito inicial. Esse depósito, gente, fica disponível na sua conta. Assim que o seu cartão chegar, você pode utilizar da maneira que quiser, e pode transferir também esse dinheiro para outra conta sua, o dinheiro é seu, ok? Esse dinheiro é apenas para ativar a conta, beleza? O Neon também dá a possibilidade de você ter a conta totalmente gratuita, em todos os serviços, né? Desde os TEDs, pode enviar TEDs limitados, também fazer depósitos por boletos ilimitados, fazer saques no banco 24 horas também, né? Gratuitamente. Bastando para isso, você ativar na sua conta o Neon+. Para isso, para poder ativar o Neon+, né? Você precisa fazer pelo menos 10 compras por mês com o seu cartão virtual ou com o cartão físico, tá? Você fazendo pelo menos 10, usando 10 vezes o seu cartão, né? O próximo mês, você vai ter sua conta totalmente gratuita, certo? Os serviços valem aí, né? Para mensalidade de streaming, como Netflix, Spotify, corridas de serviços de transporte, como Uber, pedidos em apps de comida, como iFood e outros também, né? Bem como as compras normais que você faz no comércio, né? E também na internet. Isso também conta, né? Para você estar aí fechando os 10 usos mensais do Neon+, para poder ficar isento de todas as taifas no mês seguinte. O fato de ter que realizar um depósito para conseguir que o cartão seja enviado, acredito ser um ponto negativo, né gente? Até porque os outros bancos não pedem nenhum tipo de depósito inicial para poder enviar o cartão, né? Diferentemente do Neon, tá? O Neon também, há pouco tempo, lançou sua conta empresarial, denominada conta PJ. Beleza, agora vamos ver o que o Next oferece, tá? Conta 100% digital, saque na rede do Banco 24 Horas, saque em todos os caixas do Dom Bradesco, saques ilimitados, tem um aplicativo muito bom, facilidades para pagamento, portabilidade de salário, tem empréstimo e financiamento, conta grátis, cartão de débito e de crédito, investimento, tem vaquinhas, você pode fazer vaquinhas aqui dentro do aplicativo, né? E dividir a conta com seus amigos, beleza? Tem também poupança, objetivos, tem o flow, e tem também atendimento via chat no app, e-mail, telefone e WhatsApp. Existem muitos pontos positivos que agradam a todos no Next. Ele oferece um limite de crédito que você pode distribuir entre o cartão, empréstimo e cheque especial. O cartão do Next também oferece vantagens bem bacanas, né, gente? Além de desconto no cinema e vários outros parceiros, né? Também dá desconto nos ingressos do Lollapalooza. Beleza, então, gente? Agora, voltando a falar sobre o Banco Neon. O Neon é uma fintech brasileira que vem conquistando seu espaço aos poucos. Sem dúvida alguma, um dos pontos ruins é a exigência de um depósito inicial que varia de R$ 25 a R$ 100. O preço cobrado por taxas de serviços básicos usados a mais no mês é um pouco alto. Por isso, o Banco Neon fica um pouco atrás. Apenas um pouquinho das demais concorrentes que oferecem inúmeras vantagens. Ok, agora falando sobre o Banco Next. O Next é a plataforma digital do Banco Bradesco, que veio para competir diretamente com o Nubank e o Banco Inter, grandes potenciais desse universo financeiro digital. É uma das fintechs que mais oferece serviços atrativos para os consumidores. Uma coisa importante é que você tem uma agência física muito consolidada, já que é o Bradesco. E por esse motivo, o Next vem conquistando cada vez mais público. O fato de oferecer uma cesta básica com serviços quase ilimitados e ainda um cartão de crédito deixa o Next em vantagem com relação a algumas dessas instituições, inclusive do próprio Banco Neon. Outro quesito que deixa o Next na frente do Banco Neon é que seu cartão é remitido sem que o cliente precise fazer depósito algum e o prazo de entrega é um dos mais rápidos do mercado. Além do cliente poder escolher o cartão de acordo com seu perfil, podendo ser da variante Internacional, Gold ou Platinum. Mas deve observar que os cartões da variante Gold e Platinum possuem anuidades, enquanto que o da variante Internacional é grátis no pacote da faixa. Então galera, está aí duas das melhores contas disponíveis no mercado. Qual você escolhe? Deixe nos comentários sua opinião sobre o assunto. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam em nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.